Hoje vamos falar de duas figuras extremamente importantes para que o Censo da Educação Superior aconteça. Vamos descobrir quem são? Uma delas é o Recenseador Institucional, o nosso RI. A outra é o Auxiliar Institucional, conhecido como AI. Cada instituição de educação superior possui um RI, que é responsável por declarar os dados dos alunos, dos cursos, dos docentes e da própria instituição no Sistema de Coleta do Censo, o Censur. Esse profissional também deve verificar e corrigir as possíveis inconsistências desses dados, além de estar sempre em contato com a equipe do INEP. E olha que interessante, o RI pode contar com diversos auxiliares institucionais para apoiá-lo nessas tarefas. Agora, que tal descobrir com um Recenseador o que ele faz? Olá, eu sou a Maria Fernanda, Recenseadora Institucional da Unirri. O Censo da Educação Superior é uma oportunidade de nós verificarmos se o banco de dados da Universidade continua sendo preenchido de maneira correta. Quando é o caso, nós entramos em contato com os coordenadores para que eles atualizem o sistema interno da Universidade. A partir desse sistema, nós geramos relatórios que serão utilizados para fornecer as informações ao Censo. Além disso, os dados disponibilizados pelo Censo anualmente são uma oportunidade de nós compararmos o desempenho da Unirri com o das demais universidades. Assim, é possível melhorarmos o serviço prestado pela Universidade, com o objetivo de preparar profissionais competentes e atualizados para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. Então, anualmente, nós nos debruçamos na coleta de dados do Censo da Educação Superior a fim de sempre garantir e assegurar a exatidão das informações prestadas aqui na instituição. Então, nesse, toda vez no período de censo, a gente, eu e minha equipe de auxiliares aqui da instituição, auxiliares institucionais, sempre nos debruçamos para poder fazer essa coleta de dados junto com outros colegas de outros setores. Vamos descobrir quais são os desafios enfrentados por um auxiliar institucional nesse processo? Oi, eu sou o Márcio, sou auxiliar institucional da Unirrio. E eu vejo como grande desafio do trabalho tanto dos recenseadores quanto dos auxiliares o grande volume de dados que nós trabalhamos ao longo de todo o ano, porque nós temos que movimentar dados relacionados tanto à instituição, aos cursos, aos alunos, aos docentes, aos laboratórios. E o nosso principal objetivo é claramente garantir a fidedignidade desses dados. Então, mais uma vez, é sempre importante o nosso papel ao longo de todo o ano. Olha, é importante que você saiba que durante todo esse trabalho, o RI precisa identificar a fonte de todas as informações da instituição a serem coletadas no censo, além das pessoas que podem ajudá-lo. Em contrapartida, os AIS precisam organizar todos os documentos e sistemas onde estão as informações, para garantir a veracidade e a qualidade desses dados. Quanta responsabilidade esses profissionais carregam, não é mesmo? É, fica aqui o agradecimento do INEP ao recenseador e ao auxiliar institucional. Vocês fazem com que a pesquisa seja possível e isso é incrível. Por aqui, reconhecemos e admiramos toda a dedicação na árdua tarefa de entregar o censo anualmente. Se você está um pouco confuso com tudo que estamos falando, basta voltar ao nosso perfil e assistir aos episódios anteriores. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Censo da Educação Superior. E ative as notificações, viu? Semana que vem, na terça-feira, estaremos de volta com mais um episódio da nossa série sobre a pesquisa. Não perca! E ative as notificações, viu?